Que visual massa hein galera, estamos cruzando pelo meio das lavouras, plantações de milho Olha só que bonito essa plantação Salve galera do canal Pop Trip, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal galera Depois de um período sem gravar vídeos aí das nossas aventuras, devido aí a rotina do dia a dia, do trabalho A gente acaba que fica um pouco preso né galera, então comigo não foi diferente Me ausentei um pouco aí do canal em relação a gravação de vídeos aí de aventura A maioria dos meus vídeos pessoal eu gravo num dia e já edito e já faço a postagem no outro Então acaba que a gente não tem aí estoque de vídeos né, eu até tento às vezes gravar aí vários vídeos em um passeio só Mas muitas vezes a nossa rotina de trabalho não permite né, gerar muito conteúdo Pra ter ali armazenado, pra ir lançando no canal Então galera, se você não é inscrito no canal aí já convido a se inscrever Já curte o vídeo, já deixa aí o seu like, deixa um comentário também que ajuda bastante galera E hoje nosso passeio vai ser na cidade de Roca Salles Município aí a 143 quilômetros aqui de Canoas Tô saindo aqui da BR-116, vamos ingressar aí a BR-386 sentido norte Vamos percorrer aí 140 quilômetros, 143 Até o município de Roca Salles galera Quero conhecer o túnel furado É um túnel, né, uma linha férrea aí da Ferrovia do Trigo E no meio desse túnel tem um buraco no teto do túnel Que vai garantir aí belas fotos aí, um passeio diferente E eu vou levar vocês junto comigo nessa aventura aí Então já acompanha nós aí nessa aventura Vamos que vamos que hoje o dia tá bonito Tem bastante sol Temperatura agora de manhã tá agradável Agora é 8h30 da manhã Tá marcando aqui no termômetro da Pop 24 graus Mas as previsões prometem 35 hoje hein galera Então bora lá que só tá começando a aventura Então aí ó pessoal, tô andando bem na Maciota, na Pop O painel dela ali, a marca Tô na casa dos 90 por hora na Pop Mas se tu for botar no GPS mesmo Ela tá ali 78, 80 por hora Vamos viajando aí bem na Maciota O motinho vai economizando Vamos curtindo o rolê Sem pressa Uma viagem segura, tranquila Aqui é BR386 Estamos indo sentido a Roca Salles Na verdade aqui a gente tá indo sentido a Lajeado Aí depois a gente vai entrar em outra rodovia Que vai em direção ao município de Roca Salles Essa região aqui é muito bonita Tem bastante atrativos turísticos Inclusive a gente vai passar pertinho do Cristo Protetor aí galera Só uma pena que lá tá fechado hoje Eu queria inclusive visitar pra mostrar pra vocês Esse Cristo ali Atualmente é a maior estátua de Cristo Do Brasil Superando até mesmo a do Rio de Janeiro Então pessoal, tô usando de novo a câmera no queixo Não tô usando em cima do capacete Seguidamente Seguidamente eu tenho falado pro pessoal Deixa nos comentários aí galera O que vocês acham da posição da câmera Que a gente tá constantemente tentando ajustar ali a posição da câmera Trazer um conteúdo com mais qualidade E dessa forma aqui que a câmera tá instalada aqui no queixo Tá no queixo do capacete Vocês tem mais a ideia da pilotagem da moto Então dá aquela sensação de que vocês estão guiando a pop Então pessoal, queria aí saber a opinião de vocês O que vocês estão achando aí da câmera assim instalada no queixo Em vez de em cima do capacete Então deixa aí nos comentários O que vocês estão achando Certo? Se liga aí galera Como a paisagem já muda né Estamos aí a uns 60km da capital Então já começa aí essa paisagem mais de De plantação aí Tem bastante plantação de eucalipto Bastante campo aberto também E seguimos a nossa viagem E o nosso amigo Alfredo aí ó Bombando na viagem Tá curtindo a brise Chegamos aqui em Lajeado E aqui já tá uma tranqueira braba aí ó Cheio de obra E essa rota aqui é uma rota de muito tráfego de caminhão Né, então Se um engarrafamento que é ruim Tu imagina cheio de caminhão né Fica mais lento ainda E aí tem essa obra aí ó Acho que eles estão Estão ampliando aqui né Esse trecho Então agora em seguidinha a gente vai Ingressar em outra rodovia Que eu não conheço Porque eu nunca fui né Mas antes eu vou parar no posto aí Pra abastecer a moto Já tá na reserva Né, já rodamos aí Uma média de 120km Sem parar E numa tocada ali De 90km por hora né Então o consumo da pop ele 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 Aumenta um pouquinho mais Quando a gente acelera ela um pouquinho mais né Do que andar na cidade Uma vez eu fiz a média Ela tava dando ali Uma casa de 30 e 38 mais ou menos Enquanto na cidade ela Chega aos seus 50, 52 por litro É uma coxinha muito econômica Então vamos cruzar agora aqui Esse engarrafamento Já vamos Em seguida parar num posto aí Pra abastecer Então galera Acabei de abastecer a pop Que aproveitei Comprei uma água Um salgado aí Pra gente poder fazer um lanche né Que barriga vazia Não dá certo Então agora A gente tá aqui no município de Arroio do Meio Faltam 33km Pra chegar lá na Na cidade de Roca Salles Lá no túnel furado Então vamos conhecer junto Esse lugar aí Eu nunca fui Eu já vim aqui pra esses lados ali Já fui conhecer o Viaduto 13 Que é bem famoso O Viaduto Mula Preta Mas esse túnel furado aí Aqui em Roca Salles Eu nunca fui né Primeira vez Então vamos Vamos nos aventurar junto aí Vamos desbravar aí Ver como é que é Se tem que fazer trilha Vamos ver até onde Dá pra moto ir Aqui ó Rótulo principal da cidade Aí ó Eu amo Arroio do Meio Bastante caminhão aqui na estrada Não dá pra marcar bobeira Então vamos lá Que assim que a gente estiver chegando Eu já mostro pra vocês Olha só que legal pessoal Tem um roteado dos morros aqui ó Bastante morro aí na volta Então pessoal Saímos aqui da RS 130 E vamos agora em direção a Roca Salles Essa aqui Deixa eu ver se tem alguma placa Identificando Eu não sei o nome dessa rodovia aqui Mas agora estamos A 15 quilômetros do túnel furado Vamos cruzar aqui sobre o rio Forqueta Estamos indo em direção agora A cidade de Roca Salles Essa aqui é RS 129 A gente estava na 130 Agora estamos na RS 129 Olha aí que massa essa estradinha aí ó Túnel verde aí Aí já está a ponte Aí ó Agora eu estou em pé na Pop aqui Pra mostrar pra vocês Uma visão mais panorâmica Olha como é alto aqui Baita rio hein E aí está o pórtico da cidade Roca Salles Cidade da amizade Olha que massa cara Que bonito que é isso aqui E aqui está a cidadezinha Pessoal aqui é o centrinho de Roca Salles Olha que legal É a cidade bem pequenininha de interior Provavelmente a gente vai sair do centro agora E vamos pegar alguma estradinha aí Off road hein Vamos pegar uma estradinha de chão Vamos cruzar aqui a cidade Bem típica do interior Muito bonitinha a cidade Massa hein galera Olha o tamanho desse rio aí ó Costeando a estradinha Ainda é asfalto Mas acredito que logo logo vai acabar o asfalto E vai acabar a barbada Daí vai começar a diversão Estamos aí a Exatos 10 quilômetros Para chegar lá no túnel Claro que ainda tem a questão da trilha Que vai ter que caminhar pelos trilhos Inclusive vamos cruzar por eles agora Os trilhos do trem aqui Pensa num calor que está Está marcando 30 graus no termômetro da Pop Amigos agora acabou Acabou a barbadinha Aproveitar aqui que a gente começou nosso caminho off Queria mandar um abraço aí para o meu amigo Vander Do canal No Rolê com o Vander Pessoal aí que aprecia aí Aventuras e passeios Já convido o pessoal aí a conhecer o canal lá No Rolê com o Vander O Vander que é especialista aí nos caminhos off Né Vander Estou te esperando aí para Para a gente fazer aquela aventura que nós combinamos O Vander que é lá do interior de São Paulo De Avaré Também tem uma Pop Faz muitas aventuras Pessoal aí quiser curtir vídeos top Convido aí a A olhar o canal lá No Rolê com o Vander Um grande abraço aí para o meu amigo Vander Vou mandar em média aí uns nove quilômetros de chão batido Estradinha até que está boa né Ela não é Não está muito esburacada Só vou comer poeira né Porque tem um carro na frente ali Ele está indo mais rápido do que eu Então não vou conseguir ultrapassá-lo Aí o camarada sem capacete Dá para rachar aqui nessas estradinhas aí Que Senão dá ruim Que visual massa hein galera Estamos cruzando aí pelo meio das lavouras Plantação de milho Olha só que bonito essa plantação Paisagem top aqui hein Um lugar diferenciado Daqui dá para enxergar lá o Cristo Protetor lá Não sei se vocês vão conseguir enxergar Porque está bem longe Vai ficar para um próximo passeio aí Conhecer a estátua do Cristo Protetor Olha os parreirais aí galera Está na época da uva aí Carregadinho Olha que legal cara E aí É Vamos lá